Queridos amigos e irmãos, o texto evangélico da solenidade de Cristo, Rei do Universo, o capítulo 25 de Mateus, nos diz que Jesus, o Filho do Homem, o Juiz Supremo das nossas vidas, quis assumir o rosto daqueles que têm fome e sede, dos estrangeiros, dos que estão nus, doentes ou presos, enfim, de todas as pessoas que sofrem ou são marginalizadas. E por conseguinte, o comportamento que tivermos com eles será considerado o modo como nos comportarmos com o próprio Jesus. Não vejamos nisto uma mera fórmula literária, nem uma simples imagem. Toda a vida de Jesus é uma ilustração disso mesmo. Ele, o Filho de Deus, tornou-se homem, partilhou a nossa vida, mesmo nos detalhes mais concretos, fazendo-se servo dos mais pequeninos de seus irmãos. Ele, que não tinha onde repousar a cabeça, seria condenado a morrer na cruz. Este é o Rei que nós celebramos neste domingo. Isto pode, sem dúvida, parecer-nos desconcertante. Ainda hoje, como há dois mil anos, habituados a ver os sinais da realeza no sucesso, na força, no dinheiro e no poder, temos dificuldade em aceitar um rei assim. Um rei que se faz servo dos mais pequeninos, dos mais humildes. Um rei cujo trono é uma cruz. E, todavia, como ensinam nas Escrituras, é assim que se manifesta a glória de Cristo. É na humildade da sua vida terrena que Ele encontra o poder de julgar o mundo. Para Ele, reinar é servir. E aquilo que nos pede é segui-lo por este caminho. Servir. Estar atento ao clamor do pobre, do fraco, do marginalizado. O amor ao irmão é a condição essencial para fazer parte do reino. Nós, cristãos, cidadãos do reino, temos consciência disto e sentimos-nos responsáveis por todos os irmãos que sofrem. Os que não têm trabalho, nem pão, nem casa, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os migrantes, perdidos numa realidade cultural e social estranha, vítimas de injustiça e violência, condenados a um trabalho escravo e que tantas vezes não respeitam a sua dignidade, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os pobres, vítimas de injustiças, que nem sequer têm a possibilidade de recorrer aos tribunais para que lhes seja feita a justiça, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os que sobrevivem com pensões de miséria, sem possibilidades de comprar os medicamentos necessários para aliviar os seus padecimentos, podem contar com a nossa solidariedade? Os que estão sozinhos, abandonados por todos, sem amor nem amizade, podem contar com a nossa solidariedade? Os que estão presos a um leito de hospital ou a uma cela de prisão, marginalizados e condenados em vida, podem contar com a nossa solidariedade? O reino de Deus, isto é, esse mundo novo onde reinam os critérios de Deus e que se constrói de acordo com os valores de Deus, é uma semente que Jesus semeou, que os discípulos são chamados a edificar na história através do amor e que terá o seu tempo definitivo no mundo que deve vir. Não esqueçamos, no entanto, este fato essencial. O reino de Deus está no meio de nós. A nossa missão é fazer com que ele seja uma realidade bem viva e bem presente no nosso mundo. Depende de nós fazer com que o reino deixe de ser uma miragem para passar a ser uma realidade, a crescer e a transformar o mundo e a vida dos homens. Alguém acusou a religião cristã de ser como que uma droga do povo porque coloca as pessoas a sonhar com o mundo que deve vir em lugar de levá-las a um compromisso efetivo com a transformação do mundo aqui e agora. Na verdade, nós, os cristãos, caminhamos ao encontro do mundo que deve vir, mas de pés bem sentados na terra, atentos à realidade que nos rodeia e preocupados em construir desde já um mundo de justiça, de fraternidade, de liberdade e de paz. A experiência religiosa não pode nunca servir-nos de pretexto para a evasão, para a fuga das nossas responsabilidades, para a nossa omissão diante das obrigações com o mundo e com os irmãos. Jesus diz aos que estão na sua direita, vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que foi preparado desde a criação do mundo para vós. Acolhemos esta palavra de bênção que o Filho do Homem, no dia do juízo, dirigirá aos homens e mulheres que tiverem reconhecido a sua presença nos mais humildes dos seus irmãos, com um coração livre e repleto do amor do Senhor. Esta passagem do Evangelho é verdadeiramente uma palavra de esperança, porque o Rei do Universo se fez solidário conosco, servo dos mais pequeninos e dos mais humildes. Sendo um homem de esperança, o cristão não pode desinteressar-se dos seus irmãos e irmãs. Isto estaria claramente em contradição com o comportamento de Jesus. O cristão é um construtor incansável de comunhão, de paz, de solidariedade, dons estes que nos foram concedidos pelo próprio Jesus. Permanecendo fiéis a isto, colaboramos na realização do plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Nesta festa da solenidade de Cristo, o Rei do Universo, compartilhamos a nossa alegria pelo domínio de Cristo, Rei sobre toda a terra. É Ele que remove tudo o que dificulta a reconciliação, a justiça, a paz. Sabemos que a verdadeira realeza não consiste em uma demonstração de força, mas na humildade do serviço, nem na opressão dos fracos, mas na capacidade de protegê-los e conduzir a vida em abundância. Cristo reina a partir da cruz. E com os seus braços abertos, abraça todos os povos da terra, atraindo-os para a unidade. Pela cruz, abate os muros da divisão, reconcilia-nos uns com os outros e com o Pai. Renovemos a nossa decisão de pertencer a Cristo e de servir o Seu reino de reconciliação, de justiça e de paz. O Seu reino pode ser posto em perigo no nosso coração. Aqui Deus cruza-se com a nossa liberdade. Nós, e só nós, podemos impedi-lo de reinar sobre nós mesmos e, em consequência, tornar difícil a sua realeza sobre a família, a sociedade, a história. Por causa de Cristo, tantos homens e mulheres se opuseram vitoriosamente às tentações do mundo para viver fielmente à sua fé, às vezes, mesmo até ao martírio. A coroa de Jesus será feita de espinhos. O Seu trono será uma cruz. O Seu poder diferente do poder do mundo. O Seu mandamento é o mandamento do amor. O Seu exército, composto por homens desarmados. A Sua lei, as bem-aventuranças. O Seu reino, o mundo de paz. Decididamente, este rei não é como os outros, porque o Seu reino não é deste mundo. Contudo, nós somos os Seus sujeitos convidados a segui-lo e mesmo a fazer com que se realize este reino. Fazemos-lo sempre que somos artífices da paz e nos amamos com Ele como Ele nos ama. Mas nada a não ser isso, viver o amor e seguir o exemplo do próprio Jesus. Que Cristo rei abençoe todos nós em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.